O programa Jet Set é de responsabilidade total de Jet Set Produções Limitada. O programa Jet Set é de responsabilidade total de Jet Set Produções Limitadas. Bourbon Hotéis e Resorts, o jeito brasileiro de hospedar. Renault Kwid, o SUV dos compactos. Sierra Móveis, há 28 anos, referência mundial em qualidade e conforto. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário, o investimento da sua vida. Olá, boa noite Curitiba, boa noite Paraná, boa noite Brasil. Olha, fiquem atentos porque no programa deste feriadão da pátria e da padroeira de Curitiba, a gente tem muita coisa bacana para mostrar. Começamos falando do leilão das poltronas especiais promovido pela Sierra Móveis e pela Sierra Curitiba, em prol da ala infantil do setor de queimados do Hospital Evangelico aqui de Curitiba. Vamos ver primeiro como foi o processo de criação e produção das poltronas customizadas por 12 profissionais da arquitetura e design de interiores de Curitiba. Confiram. Música 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 Olha, estou aqui com a Fernanda de Stefano, que é a gerente de relacionamento da Sierra Curitiba. Estamos aqui nesse belo gazebo da Sierra, aqui nessa bela sede da Sierra Curitiba, e para falar sobre o projeto, o projeto solidário Fazer o Bem, Contagia, que é uma iniciativa da Sierra Móveis com a Sierra Curitiba. Fernanda, como é que começou toda essa história? Me parece que desde que a Sierra Curitiba passou a funcionar aqui nesse endereço, essa é a primeira ação concreta e social que a loja está fazendo. Exatamente, Bessa. Você inclusive participou conosco da visita lá à fábrica, esse bate-papo ali com o seu André, a necessidade da gente somar esforços para um projeto que já vinha acontecendo do Hospital Evangelico ali, junto à ala de pediatria do setor de queimados. Então nós pensamos em somar esforços a uma ação que começou até na Casa Cor, ali com o evento beneficente. E a gente está muito feliz pela repercussão que todo esse projeto que contagiou, realmente Fazer o Bem, contagiou tanto os profissionais quanto os seus homenageados. Então é uma ação concreta onde toda a renda desse leilão será revertida para a reforma da ala de pediatria ali do Hospital Evangelico. É, só para explicar aqui que o projeto consiste no seguinte, 12 profissionais, arquitetos ou designers de interiores escolheram 12 personalidades aqui de Curitiba para homenagear com uma peça. E essa peça é uma poltrona ou uma cadeira. Exatamente, nós convidamos os nossos principais parceiros aqui da Serra Curitiba. A Serra Móveis lá em Gramado cedeu as 12 poltronas, poltronas diferentes, né, para que tenham resultados diferentes, para homenageados, personalidades diferentes. Então nós temos aí... Poltrona Atos, por Rosana Simões, para Gerson Lima. Poltrona Bione, por Luiz Magaioto e Daniel Casagrande, para o casal Sueli e Lúcio Glombi. Poltrona Broadway, por Oriara Mendes, para Zilda Fralete. Poltrona Camine, por Ana Cristina Ávila, para Valfrido Ávila. Outra na Camila Por Sérgio Valiati e Luciana Patrão Para Regina Tomasi Poltrona Diamond Por Eleni Zanon e Cláudia Machado Para Fran Rosas Poltrona Duda Por Gisele Busmeyer e Carolina Reis Para Cíntia Malaquias Poltrona Elis Por Margaret Soares Para Ricardinho Rodrigues Poltrona Col Por Ivan Wodzinski Para Marina Nessi Poltrona Luxor Por Jaime Bernardo Para Denise Hemor Poltrona Paneta Por Ana Letícia Loyola Para Eli Loyola E Poltrona Spider Por Fernanda João Milda Casunacli Para Laura Simóide Assis Fernanda, muito obrigado Parabéns novamente A Sierra Curitiba A Sierra Móveis Por essa ação Em prol da Associação Dos Amigos Do Hospital Evangelico De Curitiba Presidida pelo meu amigo Doutor Eliseu Portugal Parabéns mais uma vez A todos os envolvidos Aos profissionais E claro também Aos homenageados Sim, sim A gente agradece O empenho de todos De fechar esse ciclo Com êxito E a você Bessa Por ter cedido Esse espaço No Jet Set Para que a gente Trabalhasse E externasse Toda a nossa gratidão A todo mundo Que de alguma forma Participou Do ação Fazer o Bem Contagido Até o dia 4 Quantas horas Você já brincou Quantas vezes Já sorriu Impossível calcular Mas existe um cálculo Que ajuda a multiplicar Momentos assim Faça uma simulação Do consórcio de imóveis A Demilar Acesse o site E escolha o valor Do crédito Ou das parcelas Que você deseja Investir no seu futuro Custa pouco E vale muito A Demilar Consórcio de investimento Imobiliário O investimento Da sua vida Notícia urgente Um satélite Acaba de entrar Na atmosfera terrestre Renault Kwid A partir de 32,490 Cadê você? O SUV dos compactos Há 28 anos A Sierra Móveis É referência mundial Em qualidade e conforto Utilizando as mais avançadas Tecnologias Aliadas a acabamentos Artesanais Produz mobiliário De madeira maciça Sustentável O que garante A excelência E a exclusividade Da marca Tudo isso Você confere Na Sierra Curitiba No coração Do Batel Sierra Móveis Há 28 anos Referência mundial Em qualidade E conforto A arte de receber Exige estilo E requinte E você tem tudo isto Na Coricasa Aqui você encontra Jogos americanos Guardanapos Argolas E uma variada linha De louças Que vão lhe encantar Acesse Coricasa No Instagram E se encante Você faz suas escolhas Com total segurança E recebe seus produtos Do conforto Da sua casa Via Sedex E embalados Com todo cuidado Coricasa Alternativa Para quem sabe Receber E na última terça-feira Dia 4 A Sierra Curitiba Realizou um badalado evento Para leiloar As 12 poltronas Que vocês viram Há pouco Aqui no Jet Set A noite Denominada Fazer o Bem Contagia Reuniu muitos convidados Na elegante loja Do Alto Da Carlos de Carvalho Confira Acesse Coricasa 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 Olha, estou aqui com o meu amigo Eliseu Portugal, médico, doutor Eliseu Portugal, presidente da Associação dos Amigos do Hospital Evangelico de Curitiba. É nesse leilão que acaba de acontecer aqui na Sierra Curitiba, o leilão das 12 poltronas feitas por arquitetos, designers, em homenagem a 12 personalidades aqui de Curitiba. O Eliseu, esse leilão, toda a renda dele vai ser destinada à ala infantil do setor de queimados do Hospital Evangelico. Eliseu, essa é a segunda ação já que acontece em Curitiba esse ano. A primeira foi na Casa Cor, agora aqui é essa ação Fazer o Bem Contagia, que a Sierra Curitiba e a Sierra Móveis fizeram em prol lá do Hospital Evangelico da ala de queimados, da ala infantil. É uma ação muito importante, né? Parece que vocês arrecadaram aí um bom dinheiro essa noite. Eu estou muito feliz, Reinaldo. Primeiro, obrigado por vocês estarem aqui, por nos prestigiar sempre, o Jet Set sempre presente na nossa vida. Eu estou realmente muito feliz porque essa foi a nossa segunda ação esse ano. Você sabe que a nossa associação é muito jovem, ela tem dois anos e meio. E estamos num crescendo... Você é o primeiro presidente, né? Eu sou o primeiro presidente. Estamos num crescendo e as pessoas estão correspondendo muito. Eu estou muito feliz, quero agradecer muito ao Márcio, à Fernanda, à Keila, aqui da Sierra, que abraçaram a nossa causa. E essa festa hoje foi linda, esse leilão foi lindo, né? E conseguimos arrecadar hoje 130 mil reais. 130 mil reais. Bom, esse dinheiro já dá para fazer algumas coisas, né? Ou para comprar algum equipamento, né? Exatamente. Nós arrecadamos com a primeira festa que abriu a Casa Cor, Paraná 2018, 305 mil reais brutos que nos restaram pagando algumas coisas, impostos. Sabe que a gente tem que pagar imposto, né? Mais ou menos 285 mil. E com mais esse dinheiro, nós já vamos dar início às reformas esse mês, da ala infantil de queimados do Hospital Evangelico. Como é que se encontra a ala hoje? Ela está precisando de uma... Ela está precisando de uma reformulação total. Uma Casa Cor. Uma Casa Cor. A Ana Cristina Ávila, que fez o projeto, o lindo projeto, e ele vai começar a ser executado esse mês. Então, logo, nós estaremos passando para você o antes e o depois da reforma da ala infantil de queimados do Hospital Evangelico. Eu quero ver. Que é uma ala que atende quantas crianças por mês? Eu não sei precisar um número. Hoje são 12 leitos. E na reforma ficarão 11 leitos. Vai ter um leito especial para casos mais graves e mais 10 leitos normais para atendimento das crianças. Mas o mais importante de tudo, Reinaldo, é que essa ala vai ser humanizada. As pessoas que lá serão atendidas, as crianças e os familiares, vão ter um atendimento mais digno. E os profissionais que trabalham lá também, com mais conforto, com mais tecnologia, podendo proporcionar mais qualidade de vida e expectativa de vida para essas crianças que são atendidas lá. Quem quiser pode colaborar, né? Com qualquer quantia, né? Nas nossas páginas sociais, nós temos a conta na Caixa Econômica, a agência e conta da Caixa Econômica. E qualquer valor é bem-vindo. 10 reais, 20 reais, 100 reais. O que as pessoas puderem contribuir vai ajudar muito o hospital. Qualquer ajuda é bem-vinda. Uma pergunta, Elisir. Eu não sei se você pode responder, mas, enfim. Com esse processo de leilão do Hospital Evangelico, mudança de comando ali, da administração, isso afeta alguma coisa, o trabalho de vocês e o setor de queimada? Esse é um hospital filantrópico, que 90% do atendimento desse hospital é SUS. Então, ele tem um peso muito grande na vida de Curitiba e do estado do Paraná. E nós não acreditamos que a venda do hospital vá mudar esse perfil. Eu acho que a venda será muito bem-vinda, porque significará novos investimentos para o hospital. Mas a ação filantrópica dele, com certeza, continuará. E a associação vai persistir nessa ajuda de angariar fundos para melhorar ainda mais as condições dos pacientes dessa entidade hospitalar. Gostaria de convidar as pessoas para nos seguirem nas redes sociais. No Instagram, arroba, amigos do HE. E no Facebook, somos amigos. Nas nossas páginas, nós temos a nossa conta, agência e conta da Caixa Econômica. E qualquer ajuda é sempre muito bem-vinda. Qualquer valor. Então, nos sigam nas redes sociais e nos ajudem. Olha, eu estou aqui com a arquiteta Ana Cristina Ávila, um dos 12 profissionais que customizaram essas poltronas que acabam de ser leiloadas aqui na Serra Curitiba. E, como eu não posso entrevistar todos eles, eu elegi aqui a Ana para falar em nome de todos, os seus colegas. Mas também por uma razão. A Ana Cristina Ávila doou um projeto para a reforma da ala infantil do setor de queimados do Hospital Evangelico de Curitiba. Isso lá atrás, no primeiro evento que houve aqui na Sierra, né, Ana? Isso. A gente vem trabalhando em cima desse projeto da ala infantil de queimados do Hospital Evangelico desde 2016. Uma série de reuniões. Então, já faz mais tempo. Já faz mais tempo que eu estou inserida nessa ação. Eu, junto com o meu marido, Leôncio Pedrosa, nós fomos convidados para fazer esse projeto, para levar cores, porque o nosso trabalho específico é levar arquitetura da felicidade através das cores e, por isso, fomos convidados. E a ação tomou uma proporção muito maior, porque, ao chegar lá, eu percebi que era impossível somente colorir o espaço. E aí, fiz a doação de todo o projeto dessa ala. Nós já vemos divulgando ele na Casa Cor, esse ano. Foi feita uma festa beneficente também. E agora, esse leilão, hoje, na Sierra, junto com 11 profissionais, customizando as cadeiras. Eu customizei uma, homenageei o meu pai, Valfrido Ávila, com muito orgulho poder participar dessa ação e ainda homenagear o meu pai. E conseguimos, com sucesso, leiloar todas essas cadeiras para angariar recursos, para que esse projeto realmente saia do papel e que a gente possa ver a suavidade dessas atitudes, dessas ações, das pessoas que estão envolvidas, de todas as cores, enfim, que colocamos no projeto. E, de coração, eu agradeço e vou ver todo esse projeto concretizado, pois no momento que a gente se coloca na sociedade para fazer um projeto beneficente, somos avalistas, as pessoas que estão conosco da equipe do Hospital Evangelico, o Dr. Marcelos, entre outros, todos que trabalham, muitas vezes, voluntariamente também, em prol dessas crianças, estão conosco nessa linda ação. E eu só posso agradecer de hoje estar aqui, de falar com você, de mostrar para todo mundo essa maravilha que é poder ajudar realmente quem precisa e esse fazer o bem contagia que a Sierra nominou para esse evento não foi por acaso e foi muito bonita a ação. Ana, assim, de forma resumida, como é que é o seu projeto? O que que ele... quais são as alterações, enfim, ou as mudanças que ele vai proporcionar lá na ala infantil do setor de queimadas? Isso, hoje nós temos 12 leitos dentro da ala, o leito de isolamento é um leito que hoje, para a criança sair até o banheiro, passa pelos outros leitos, ou seja, não é um leito de fato de isolamento, então o nosso projeto contempla um leito de isolamento efetivo, que tem uma entrada individualizada, com banheiro, todos os leitos com a maca e um sofá, para que os acompanhantes possam ficar devidamente acolhidos, porque tem mães que ficam seis, oito meses morando no hospital evangélico, com as roupas guardadas num armarinho e ali numa cadeira bem judiada. Então, hoje a gente conseguiu revitalizar a parte de imobiliário, fazendo isolamento com divisórias com vidro, para que os médicos possam visualizar muito bem todos os leitos, que isso é uma exigência muito grande, porque muitas vezes eles podem estar no setor médico, né, e precisar visualizar de longe quem está nesse estado. Colocamos campainhas de emergências individualizadas em cada leito, a parte da baunioterapia, que é onde as crianças tomam banho, que é um local bastante judiado, assim, e conseguimos levar um acabamento diferenciado para que isso fique mais humanizado e as crianças tenham mais conforto, é isso que a gente busca, que eles tenham mais alegria, mais conforto, mais harmonia para quem trabalha, a equipe toda, poder passar isso para as crianças e com certeza vão ter uma recuperação muito mais rápida agora com esse projeto vindo a ser realizado. Vai ser um ambiente mais colorido também, né? Mais colorido. Você e o Leôncio trabalham muito nessa questão das cores, né? Isso, nós trabalhamos com espiritualidade nas cores, cada cor tem a sua representatividade e a gente coloca isso dentro dos leitos, na área comum, onde eles fazem a brincadeira, o espaço de refeição e na baunioterapia, que é a parte do banho, nós também incluímos as cores de maneira correta para que isso estimule a recuperação das crianças. Então, a gente acredita realmente que na hora que isso ficar pronto, a gente tenha um percurso de recuperação menor do que temos hoje. O prazer de conversar com uma das figuras, uma das principais figuras desse evento que acaba de acontecer aqui na Serra Curitiba, o leiloeiro Plínio Barroso de Castro Filho, né? Ele que batiu o martelo aqui hoje, bateu várias vezes. Esse martelinho... Jacarandá, né? É um trocadilho, mas esse martelinho vale ouro, né? Vale ouro, vale ouro. Mas eu acho que ele vale mais pelo Jacarandá do que do ouro. Porque o Jacarandá está extinto, né? Jacarandá. Jacarandá com ouro. E esse é seu, esse martelinho? Esse é meu, meu nome. Você te acompanha. Senão eu te estaria de presente, mas esse aqui... Não, não, não estou pedindo, não. Não, mas eu ganhei esse de presente, ganhei das minhas filhas. Mas o leiloeiro tem que ter um martelo próprio? Não, o leiloeiro sempre tem um martelo, porque a assinatura do leiloeiro é a batida do martelo. Porque ele não pode pegar a assinatura de quem está comprando ou quem está vendendo. Então, na hora que ele bate o martelo, porque está vendido, é irretratável e revogável a venda. E todo leilão é regido por uma lei, né, Plínio? A lei 21981-1932 ainda. É a mesma lei ainda. Então, você é obrigado, quando você inicia o leilão, você fala que esse leilão será regido de acordo com a lei 21981-1932. Então, e também se for um leilão judicial, vamos supor, pelo CPC, se for da Justiça do Trabalho e pela CLT, pela Lei de Falências, pela Lei de Falências. Então, você tem que, de acordo com o rito, com aquela legislação mais fundamentada na Lei 21981-1932. Esse é um leilão extrajudicial, né? Um leilão extrajudicial. Esse é um leilão até beneficente do que mais, até mais que extrajudicial. Agora, o Plínio fez uma coisa muito bacana aqui hoje, porque essa mesma lei que ele citou aqui, que rege os leilões, estabelece uma comissão para o leiloeiro. O artigo 24 da lei fala que a comissão é 5%. O leiloeiro não pode abrir mão. Não, ele não pode abrir mão. O leiloeiro receberá obrigatoriamente 5% sobre o valor do lanço. Receberá obrigatoriamente, não é condicional, é obrigatório. E propus hoje fazer o contrário, para poder incentivar, todos que eles pagavam, eu dava os outros 5%. Além de doar os 5%, você ainda... Doava mais 5%. É, mais 5%. Gente, quem conhece o hospital Evangelho, quem conhece a área de queimados, se um dia qualquer pessoa for lá, a pessoa doa vida para ele, sabe? Você imagina uma criança, certo? Com o corpo 80%, 90% queimada. Quem já queimou um dedo sabe quanto que dói uma queimadura de um dedo. Você imagina uma queimadura no corpo inteiro. Criança que não consegue nem se alimentar, certo? Passa, às vezes, 6 meses, 1 ano sem poder se alimentar e com sequela o resto da vida. Então, nós propusemos comprar essa máquina também, que é uma máquina que tira a pele da criança com a criança queimada. Então, não justifica. Deus nos deu muito mais do que isso, não custa a gente fazer isso. Claro. E, aliás, parabéns por essa sua atitude aqui. Não, isso não é... Isso faz questão de fazer. Quer dizer, eles é que têm que servir. Nós não temos que dar para benizar nada. Nós todos, o nosso trabalho que nós fizemos foi em conjunto. Inclusive você. Claro. Agora, Plínio, você... Hoje, você considerou o valor arrecadado aqui bom? Não foi bom. Deve dar uns 150 mil reais. Você imagina se a gente ia gastar. E eles estavam pensando em receber 80, 100 mil reais. Recebeu, deu para comprar essa... Além de fazer toda a customização da área de crianças do hospital evangélico, do setor de queimados, ainda deu para poder comprar mais uma máquina, essa aí, para tirar a pele das crianças. Isso aí. Olha, uma ação muito importante aqui, patrocinada pela Sierra Curitiba e pela Sierra Móveis, né? Que é a fábrica. E pelo Márcio aqui, pela Lilian também, pela equipe da Sierra Curitiba, a Keila, a Fernanda de Stefano. Então, enfim, que adotaram essa causa aqui, olha, que eles denominaram de fazer o bem contagia, porque contagiou todo esse pessoal que tem feito, todas essas marcas aqui, olha. Imagino que são todos... Exatamente. Cada um doou uma parte, cada um fez uma quarta parte e foi bem interessante. Valeu a pena. Valeu pelo conhecer pessoas, você reconhecer, voltar a conhecer pessoas, ver amigos seus. Há muitos anos, nós vimos aqui, todos nós nos encontramos e fazer essa doação que foi feita também para a área de queimados de crianças do Nandas Péu Evangelho. Vamos encerrar essa entrevista com você batendo seu martelo aí. Está encerrado, o Leilão. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, eu tenho o prazer de conversar com a Fernanda de Stefano, aqui do meu lado, que é a gerente de relacionamento da Sierra Curitiba, e a Keila Jacomelli, que é a gerente comercial, e que foram as duas grandes responsáveis por esse evento que acaba de acontecer, aqui o Fazer o Bem Contagia, esse leilão das poltronas customizadas, criadas pelos arquitetos, pelos designers de interiores que trabalham aqui com a Sierra Curitiba. As duas pegaram esse touro à unha, né, Fernanda? Exatamente. Foi um desafio, Bessa, porque você sabe que para criar o céu é o limite, né? Então, nós oferecemos para eles 12 poltronas, que eles podiam customizar e inspirados nos seus homenageados ali, clientes, parentes, amigos, e o resultado que vocês puderam ver aí realmente foi surpreendente. O único, exclusivo, nós não tivemos nenhuma peça ali, né, assim, que não tenha causado aquele impacto e que ao ler o storytelling, que é aquela historinha que a gente conta no catálogo, você não perceba ali as referências, a ideia, a intencionalidade do profissional em buscar o elemento que traduza a personalidade do homenageado. Aliás, vocês criaram esse catálogo aqui, né? Isso, isso. Todas as peças, né? Sim, sim, alhearam e deram uma alma e uma identidade única a todo esse processo. O curioso é que as poltronas, eu não sei se 100%, mas pelo menos a maioria, as poltronas foram adquiridas por outras pessoas, não pelos homenageados, né? É, exatamente. É interessante, né, de ver o quanto que o fazer o bem contagia, né? Os profissionais e os homenageados, eles trouxeram seus convidados e pessoas do seu relacionamento também para fazer essa corrente do bem aqui. Então, adquirir uma poltrona de um arquiteto que eu tenho ali o link, eu tenho o respeito pelo trabalho e tudo, eu estou levando não uma poltrona para casa, eu estou levando toda uma causa, eu estou levando todo um processo, né? Uma coisa até lúdica, se a gente pensar, né, Bessa? Algumas ficaram aí com um toque como essa que você está pegando aqui, que foi a do Jaime, né, que se inspirou na Denise, que é uma pessoa que vive a cor com intensidade, ele até usa no storytelling dele, que ele buscou a profusão das cores da Frida Kahlo, que é a Denise, né? Denise, é bom. É. Minha amiga, profissional. Bom, Keila, essa, é isso que a Fernanda falou, né? Quem adquiriu essas poltronas não está levando apenas uma poltrona, está levando em toda uma, tem toda uma causa por trás. Tem, a causa foi muito bacana, a gente, na verdade, se dedicou a tudo isso durante todo esse tempo, para que a gente conseguisse o nosso objetivo, e eu acho que hoje a gente atingiu. Então, tanto os profissionais como os convidados que vieram aqui, eles vieram imbuídos nessa causa, né, e eu acho que se esmeraram muito. Eles fugiram de toda a linha de produção para desenvolver esse trabalho e conseguir atender a todo esse projeto e aí a gente atender aos cultos evangélicos que estão aqui. Tchau. 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 Móveis produziu especialmente essas poltronas, a gente viu as imagens aí, enquanto cada uma era apresentada aqui pelo Plínio Leiloeiro, elas eram projetadas ali, todo o processo de criação, tudo artesanal. Correto, foi realmente, a gente agradece novamente, Fernando e toda a equipe da Sierra aqui de Curitiba que se envolveu nisso, que foi um projeto realmente, nos parece fácil, mas cada projeto tinha identidade, não só do profissional, mas da pessoa convidada, a gente tentou realçar então a identidade das pessoas, foi feito com muito carinho. Agora Márcio, essa foi uma ação, como você disse, da Sierra Curitiba, de aproximação com as pessoas, porque você, e na verdade, essas poltronas, essas 12 poltronas, a gente viu o que hoje é possível, a fábrica fez especialmente essas poltronas e isso pode ser feito com os projetos profissionais. É, isso na verdade é uma prévia, para os profissionais perceberem que uma criação autônoma com mínimos detalhes, como foram feitas aqui, podem virar projetos comerciais e está ao alcance de todos, ou seja, qualquer arquiteto que tenha vontade de personalizar o seu projeto pode contar com a qualidade Sierra e o atendimento que realmente vai ter um projeto único. Então se o profissional tiver um projeto, nós podemos ter praticamente toda a casa dele feita exclusivamente para aquele cliente, corretamente. Como foram as poltronas aqui? Exatamente, já tem alguns arquitetos de Curitiba que já fazem dessa forma os seus projetos, né? Temos profissionais como a Fernanda Cassot, Jaime Bernardo, o Daniel Casagrande com o Luiz Manganhoto, ele já tem, já costumam a demandar personalização de projetos e nós já temos atendido isso em escala pequena, mas nós estamos preparados para atender isso em grande escala, né Jaba? Correto, inclusive hoje estava na loja pegando alguns projetos de valores diferenciados, então num projeto, um exemplo de uma casa, tinha exatamente, que era um projeto de mais de um milhão de reais, né? E tinha hoje pelo menos 30 peças especiais. Sem nenhuma dificuldade, a fábrica aprovou 100% das peças modificadas. Jaba, é um prazer de te ver aqui, estive lá na Sierra Móveis em, acho que foi em maio, né, aquela nossa visita? Correto, a gente que agradece a tua presença lá e o convite está feito, visite-nos por favor. Aliás, as pessoas podem visitar a fábrica, quem for a Gramado? Com toda certeza, a empresa está aberta. Vale a pena, uma empresa muito bonita, né, com alta tecnologia. É um centro brasileiro, né, nós temos que nos orgulhar disso, né, porque o mundo está tão globalizado, tudo é chinês, tudo é importado, né, e no Brasil nós temos esse privilégio, né, de ter uma fábrica 100% brasileira. Sierra exporta para muitos países. Exporta para vários países e é uma fábrica que a gente sabe que se responsabiliza pelo seu produto, né, Jaba? 100% com madeira maciça, garantia fantástica para os clientes, né? Dificilmente um cliente se erra, sai da linha, entende? Hoje eu posso dizer que a fábrica, ela lança um produto em meio por dia. Então, quer dizer, todo dia a gente está desenvolvendo produto e essa coleção chamada Cosmopolita, ela vem justamente com materiais que já existe, que é inox, pedras, nobres, né, cromado, não é isso? Exato, é um mix, é um mix, é um mix que realmente produz. Vale a pena conhecer, né? Lá está, o convite está feito. Obrigado. Eu parabéns mais uma vez vocês dois, né, e toda a sua equipe aqui, Márcio, né, e todos os profissionais mais uma vez e aos homenageados. Muito obrigado e deixar um registro aqui importante que as 12 poltronas customizadas vão ficar aqui a semana inteira para a visitação. Antes de serem entregues para os proprietários, nós vamos manter elas em exposição para que as pessoas que queiram conhecer de perto possam ver as obras de arte aqui na empresa, tá bem? Legal. Jaba, se presente em te ver aqui. Igualmente, muito obrigado. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário, o investimento da sua vida. Você já parou para pensar que o investimento mais atrativo que existe é viver? E que a nossa vida rende dividendos diários? E quanto mais vida você vive, mais rico você fica? Invista na sua vida com a segurança e a rentabilidade da Ademilar, consórcio de investimento imobiliário. Com a Ademilar, você pode comprar, construir, reformar e investir na aposentadoria imobiliária. Acesse ademilar.com.br e faça uma simulação. Ademilar, o investimento da sua vida. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário, o investimento da sua vida. Há 28 anos, a Sierra Móveis é referência mundial em qualidade e conforto. Utilizando as mais avançadas tecnologias, aliadas a acabamentos artesanais, produz mobiliário de madeira maciça sustentável, o que garante a excelência e a exclusividade da marca. Tudo isso você confere na Sierra Curitiba, no coração do Batel. Sierra Móveis, há 28 anos, referência mundial em qualidade e conforto. O Jet Set faz um rápido intervalo, em seguida vocês conferem o coquetel de inauguração da Oral Yurik, clínica especializada em implantes dentários. É um minutinho só e a gente já volta. Jet Set, oferecimento, Bourbon Hotels e Resorts, o jeito brasileiro de hospedar. Renault Capture, design à primeira vista. Sierra Móveis, há 28 anos, referência mundial em qualidade e conforto. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário, o investimento da sua vida. Curitiba acaba de ganhar uma moderna clínica odontológica, a Oral Yurik especializada em implantes dentários. O evento foi na terça-feira, dia 4 de setembro, e quem esteve lá foi o repórter Leonardo Bessa. Confiram. Curitiba. 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 Olha, pessoal, vou conversar agora aqui com o Nadim Farid Nicolau Neto, ele que é o proprietário e idealizador do esquema de franquias, franqueador Oral Unique. Ele teve essa ideia há cerca de dois anos e meio, Nadim estava me contando, mas já está no ramo da odontologia há muito mais tempo, há dez anos, quando trabalhava para um público diferente. Então eu quero que você conte um pouco essa história e depois como chegou nessa ideia, nesse formato. Boa noite. Boa noite. Então eu começo em 2004, me formo em 2004 em odontologia e aprendo um modelo de negócio de clínica odontológica mais popular, focado num público mais CD e E. E venho e monto a primeira unidade em 2005 em Itajaí. Só que na época tinha poucas clínicas odontológicas populares, os dentistas torciam um pouco o olho para isso, mas era só eu. Então o meu modelo, que era preço em conta, era muito bom. Eu montava, já enchia, então foi muito bacana. Em 2012, 2013, esse negócio popular usou muito, muitas franquias focadas em modelos populares. O nosso modelo também era popular, ou seja, o nosso diferencial, que era preço, caiu por água abaixo. Então nós tínhamos que desenvolver um novo modelo de negócio, um negócio que, para passar a ser diferente de novo. Então foi onde nós tivemos a ideia de desenvolver um modelo de uma franquia premium, que é um negócio que não tem no mercado odontológico. E aí é onde nasce a hora única, um modelo de negócio focado em alta tecnologia, uma estrutura de mais ou menos R$ 750 mil, R$ 800 mil, com centros cirúrgicos, salas de pré e pós-operatório, um raio-x panorâmico. Então ela traz vários diferenciais premiums para passar a ser um negócio que, ah, eu estou dentro de uma hora única e eu sei que eu estou em um lugar diferente, para o paciente ter essa percepção diferente de lugar. E você conseguiu em pouco tempo, dois anos e meio, já crescer bastante. Essa é a 19ª unidade? Sim, essa é a 19ª unidade. A nossa primeira unidade foi em 2016, em Itajaí. Essa é a 19ª, nós estamos chegando no final do ano, inaugurando mais 10 unidades, chegamos a 29 e hoje estamos com 42 unidades vendidas. Quer dizer, é um projeto de expansão que em pouco tempo deu muito certo, né? Qual que é a fórmula aí da hora única? Então a fórmula da hora única é trazer diferencial para o mercado, trazer que o paciente, o cliente entre aqui, ele verifica que ele está em uma estrutura diferente, passar confiança para o cliente, que nós temos tecnologia diferente, um modelo de negócios totalmente ajustados e departamentalizados, tipo tem um setor de vendas, setor de avaliação, setor administrativo, ou seja, trazer um profissionalismo para a odontologia que falta no mercado odontológico. E Curitiba, Nadinha, era um mercado que você já estava de olho faz algum tempo? É um mercado interessante para a oral? Sim, Curitiba era um mercado que nós não podíamos chegar mais ou menos, porque é um mercado muito concorrido e não é tão fácil de entrar. Então optamos por trazer uma estrutura maior do que o normal que nós montamos, uma estrutura de 600 metros quadrados, com 20 vagas de estacionamento, elevamos um pouco o investimento, em torno de um milhão a um milhão e cem de reais nessa unidade, para que nós conseguimos, assim, trazer diferencial para Curitiba. Legal, então eu conversei aqui com o Nadine Farid e Nicolau Neto, e agora a gente segue aqui na festa. Obrigado, Nadine, pelo convite, parabéns, sucesso e uma expansão ainda maior para vocês. Muito obrigado a vocês por estarem aqui presentes. Um abração. Olha, eu vou conversar agora com a Bruna Araújo, ela que é proprietária aqui da franquia da Oraúnic de Curitiba, uma das sócias, né Bruna? A Bruna que é em planta adultista e está na parceria com o Nadine, e está realizando, como eu vi ali no discurso, um grande sonho, né Bruna? Então, em primeiro lugar, parabéns e conta um pouco para a gente dessa jornada que foi até chegar a essa inauguração. Primeiramente, boa noite, né Leonardo? Boa noite para você que está nos assistindo. Então, é um grande sonho, porque eu sempre trabalhei com a parte humana do paciente. Eu sempre gostei de ter um atendimento diferenciado, de saber o que o paciente gosta, como ele gosta, pegar na mão do paciente, do início ao final. E o Dr. Nadine me apresentou a franquia, onde tem esse tratamento diferencial. Eu trabalho com o Dr. Nadine desde quando eu me formei, lá atrás, há sete anos atrás. É um termo até, né Bruna, que vocês usam bastante aqui, o tratamento humanizado. Vocês dão uma atenção mais especial para o cliente, é mais ou menos por aí? Isso aí. O paciente, ele não é tratado como mais um. Ele é tratado aqui diferencial. Aqui é o sistema all in one. Ele não sai da clínica para fazer nada. Bater nenhuma radiografia, nada. É tudo aqui dentro. Tratamento com o implanto, com o clínico geral, a parte estética, bater radiografia. E se ele quiser, temos a sedação única. Essa é uma sedação diferente, né? Que o paciente, ele fica consciente, né? Às vezes, para uma pessoa que tem mais medo, receio, ela pode acompanhar todo o processo, é mais ou menos isso? Isso aí, Leonardo. Ele fica lá sentado, tem o pré e o pós-atendimento. E terá sempre um médico no atendimento com ele. Ele vai ficar... é consciente, ele não vai sentir nada e vai acordar quando tudo estiver pronto, 100%. E além disso, né, Bruna, vocês têm, claro, toda essa parte de tratamento, dos implantes e depois, em um segundo momento, vocês têm as lentes de contato, né? Que é uma parte importante também da oral. Muito. Hoje, o mercado está expandindo e está pedindo a lente de contato. Que é onde não tem quase desgaste nenhum do dente do paciente e ele fica com o dente que ele sempre quis ter. Na cor que ele sempre quis ter, do jeito que ele sempre quis ter. O que a franquia hoje precuriza é o paciente sair satisfeito. Legal, a gente não tem muita dúvida, né, que aqui na Hora Única, um lugar que ficou muito bonito, o paciente vai sair satisfeito e vai ter um bom tratamento. Então, parabéns mais uma vez, Bruna. Muito sucesso para vocês. Obrigada. Eu quero convidar vocês a virem aqui com a gente, fazer uma consulta. Fica na Visconde de Guarapuava, 4451, aqui no Batel. Tá aí, a Bruna até já fez a propaganda. Bruna Araújo, sucesso para ela, franqueada aqui da Hora Única. Obrigado, Bruna. Muito sucesso para vocês. Olha, eu vou bater um papo agora com a Mauri Nicolau, ele que é irmão do Nadim, né, o proprietário, criador aí da Hora Única e também um sócio investidor de algumas unidades, né, Mauri, como a de Curitiba. Qual que é o teu papel aí nessa franquia? Você fica mais observando, tá mais no dia a dia? Como é que funciona? Então, aqui eu tô entrando como sócio investidor, certo? Como nessas outras unidades, eu tenho Joinville, Lages e Uberlândia. E eu ando passando, passo pelas unidades, vou visitando. Trabalho mais na parte administrativa, focando mais no faturamento, na ajuda da logística, do trabalho da unidade, com funcionário, direcionamento e estrutural, entendeu? Na época da montagem, eu tô bem presente pra ajudar o meu sócio, que vai ser, no caso da doutora Bruna, que é o sócio avaliador, que vai estar trabalhando todos os dias dentro da unidade. Então, a gente dá todo o suporte, porque normalmente o dentista, às vezes ele não sabe muito essa parte administrativa, entendeu? O operacional também. Isso, o operacional. Então, a gente acaba dando... Eu entro mais com esse suporte e com o investimento também. Então, quer dizer, nessa parte, nessa fase pré-inauguração, né? Porque hoje é a grande noite de inauguração, você teve bastante trabalho. Teve bastante trabalho. Nesses últimos 15 dias foi bem intenso, porque a finaleira ali, e a gente vai com tudo, e é pedreiro pra cá, obra chegando, material chegando, e a gente, graças a Deus, conseguimos entregar a Curitiba no prazo esperado e com a estrutura esperada. Você, inclusive, que é um investidor, né? A gente vê o sucesso da Oral Unic, já são 19 unidades, com um projeto de expansão pra mais 10 até o final do ano. Então, quem tá investindo, não tá investindo em coisa ruim, senão que é sucesso. Tô investindo na casa, né? Sou irmão do cara que criou essa Oral Unic, né? Que, tipo... Rapaz, é assim, a gente vê a satisfação de todos os franqueados. E, assim, como você falou, tem 11 pra abrir, mas nós já temos mais de 25 franquias vendidas no país, entendeu? Então, o pessoal tá apostando mesmo, é um negócio que veio pra ficar, porque a gente vem de uma clínica popular, certo? Que era a Clínica União. Aí, o que aconteceu? A gente quis montar um negócio diferenciado. Hoje a gente gasta, vamos pôr aí, 5 vezes mais pra montar uma União, com certeza. A estrutura é muito melhor. Mas esse era um sonho que a gente tinha, desde quando tinha a União e tal, de criar um negócio diferenciado, um negócio, como a doutora Bruna disse, um negócio humanizado, entendeu? Que possa dar mesmo qualidade de vida pro paciente. Aqui, a gente fornece todos os atendimentos, mas o nosso foco é implante. Que o implante, hoje em dia, é o tratamento mais próximo do dente natural. O que tem de melhor. E a gente trabalha com o melhor implante, que é o Neodente. Entendeu? É o melhor implante que tem hoje no Brasil, é o Neodente. Do Geninho Tomé, né? Do Geninho Tomé. Inclusive, a fábrica é aqui em Curitiba. Tá tão no lugar certo, né? Tá certo. Parabéns, então, Maurício, sucesso, né? Que isso é muito bacana, você pensar também nas pessoas e ter essa preocupação e que a Oral Clinic continue crescendo e seja um sucesso cada vez maior. Muito obrigado. Obrigado por vocês terem vindo e participar desse evento com a gente. Tá sendo uma alegria pra nós. Tá sendo uma alegria pra nós. Há 28 anos, a Sierra Móveis é referência mundial em qualidade e conforto. Utilizando as mais avançadas tecnologias, aliadas a acabamentos artesanais, produz mobiliário de madeira maciça sustentável, o que garante a excelência e a exclusividade da marca. Tudo isso você confere na Sierra Curitiba, no coração do Batel. Sierra Móveis, há 28 anos, referência mundial em qualidade e conforto. Jet Set de hoje fica por aqui. A gente volta no próximo sábado com outros eventos badalados pra vocês. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Uma boa noite, um ótimo domingo a todos, uma excelente semana e até sábado que vem, se Deus quiser. Jet Set. Oferecimento. Bourbon Hotéis e Resorts. O jeito brasileiro de hospedar. Renault Capture, design à primeira vista. Sierra Móveis, há 28 anos, referência mundial em qualidade e conforto. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário. O investimento da sua vida. Música 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 Música